Ah, vai se fuder aqui, negócio chato! Olha! Água, água nele, desculpa, qual que é a água aqui que eu nem vi? A gente já pegou o da água? Acho que não, ó. Não, não matamos o da água, não. Matou? Cadê, ó? Ah, Meteor Rain. Tá. Isso aqui. Oh, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Ó, eu vi vantagem. Ó, certo. Ó, eu vi que eu deixei Dos happy. Ó, já governing do que você consegue sugerir. Mano, não é possível, velho? 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 Mano, é possível, velho? Mano, não 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 é possível, velho? Foi pego sim, você viu? Que merda, Lucas Ah, vamos passar nessa merda Também achei Ah, que dano Vamos verar esse caralho logo Que arma que eu uso contra esse chefe? Ixi Ixi Olha, minha arma paralisa ele Espera aí então Sério que tem que matar ele? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, vamos enfrentar esse cara chato, né? O Aspercio não viu, hein, Lucas, eu fazendo aquela proeza De pegar a parte dessa armadura aqui Na fase lá dos espinhos Ih, mano, essa fase aqui precisa do coisa Com certeza Vai ter que morrer minhas 5 vidas Eu salvei Ou não, né? Ah, mas só se foco zero, né? Pra passar aqui sem shadow Será que a Falcon Armor, com essa Blade Armor aí, eu consigo pegar os negócio lá em cima? Se eu tiver que pegar com zero Eu vou nessa fase com zero, viu? A fase da Karu é uma fase que fica chovendo? É aquela que eu fiz aquela proeza, fala aí Tá? 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 O que é isso? Falou, mano! Vai lá! Eu não vou poder ver, né? Que eu estou aqui Eu não vou poder ver, né? E o Zero não pega, hein? Ah, olha o cara aí! Ae! Ah, que legal! Troll, viu? Troll! Troll Perdi um boneco para aquele corno ali, né? Legal pra caramba! E aí E aí E aí E aí E aí Pra almoçar, acredito? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É só um almoço, pô. Bora zerar isso aí antes do Kogu... Começar... A live dele, né? Deixa eu postar lá no Face que a gente vai continuar. Ae, Tail! Voltamos junto. Acabei de almoçar também. Bora na fase do Tutubarão. É, mano, a gente tem que terminar aqui essa... Live antes do Kogu começar dele, senão... Ninguém mais fica na sala. Hahahaha! Putz, essa fase aqui pra pegar uma coisa é difícil, hein? A armadura, eu lembro que já faz o que é difícil. A armadura, eu lembro que já faz o que é difícil. Basta ir, cara. Há,hai, tô rolando. Eu não sei lá. Não sei lá, mas eu tenho né. Eu vou matar. Vai dar pra, mano. Não sei lá. Eu vou ficar em frente. Não sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, morri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de almoçar. Ahn... Wow! É pra lá, armadura, não é? Que eu tenho que passar aqui voando. Uou, passei. Não era pra cá a armadura? Estranho? Estranho? Eita porra. O que é que é o super do gelo? É pra cá. Ué, o que que ele fez? Fez nada? Ah. Nossa! Gelo voador. Ah, tem que ser mais pra lá. Não, porque ele solta um gelo só de uma vez, ó. Ui, foi quase, hein. Vai, opa. Ah! E aí, entro aqui? Não tem escolha, né? Eu sou esmagado por esse negócio quando eu tô no robô? Vou descobrir agora. Não! Robô forte da porra! Consegui sim! Tá bom! Não, não, maldito! Isso foi contra o jogo Muita sacanagem esse cara ter pego ele Alguém sabe o poder que é contra ele? Oxi! Qual é? Oxi! 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 O que é isso? Nada como o jeito Hardcore de se jogar Mega Man! Vamos pra cima e porrada nele! O que é isso? É, vamos repetir a fase de derrotar logo o tubarão pra depois vir aqui na água de fogo, na fase de fogo ali, poder pegar o coisa. E vocês acham que eu vou com o Blade Mega Man ou com o Zero? O Blade é melhor, né? Aham! Vamos deixar o Robozão parar dentro. Agora eles orientaram. Oh, não é que essa dica é do mal, mano? Aham! Muito fácil! Olha que tosco! Esse jogo é fácil de se trollar, né mano? Eu mesmo já trollei ele. Eu mesmo já trollei ele. Aham! 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 Tchau. Poxa vida, passar essa fase sem robô, essa parte sem robô, aí foi falta de sacanagem. Ia lá mano, tem umas partes congeladas agora. Tchau. Fala mulher, você acha que eu não sei? Ela quer ensinar o padre a rezar a missa. Poxa! Wow! Tchau. Tchau. E aí é muita sacanagem Aí, aí, ó Caramba, Joe Caramba, Joe Caramba, Joe Caramba, Joe Caramba, Joe Eita porra Alguém viu o atalho que eu peguei? Eita porra 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 Vamos ver se a gente consegue pegar... Matar o chefe! A gente consegue pegar... A armadura aqui, alguém lembra onde que é a armadura que solta aqui? Não! Nos atingiram! Tem ummens! Não! O quê?! Ah! Não! Quem está? Tá bom! Não! 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 Nós não! 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 É bom! Na armadura dourada Mijon? Qual que é o Mijon? Meteorhen? Acho que eu não tenho então né Não fala o nome do chefe Porque eu não sei o nome do chefe Não conhece o nome do chefe O que eu já sei que é inútil. Bom, deixa quieto então, não vai dar para pegar a armadura aqui, que eu não estou com um pingo de paciente para passar esses robô-chave de novo. Sem o poder de matar eles fazem. A desse aqui que vocês estão falando? O poder desse chefe vai ajudar a derrotar aquele lá. Isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. 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 Nossa, já é o chefe? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Então vamos lá Porque esse aí eu não tenho Esse EX aí Não Ai que legal Dá um pulo bem no espinho E aí, você acha que eu vinha com o Shadow? Que é o anti-espinho? Ou não? Então deixa eu pegar ele, peraí Shadow ele dá um... Tipo, eu dou uma sabre doida, né? Tchim! Ai que dureza poder passar no espinho, ó E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, sacanagem. Ah, mas acho que ainda sim, pô. Tchau.